Olá pessoal, bem-vindos aos outros blog para mais um vídeo. Eu sou o Carlos Peixoto e hoje passei aqui para falar de portugueses na Suíça. Como nós somos, o que somos, uns para os outros e a minha experiência. E eu vou-vos deixar aqui algumas coisas que... menos boas e outras melhores um bocadinho. Somos um povo um bocadinho esquisito em certas situações e eu vou-vos tentar deixar aqui uma ideia do que é a minha maneira de ver portugueses aqui a trabalhar na Suíça. Sim, mas com este vídeo eu não quero generalizar os portugueses aqui na Suíça. Existem casos e casos. O intuito do vídeo é não generalizar os portugueses aqui na Suíça. Existem portugueses muito agradáveis e que gostam de ajudar. Acompanhem-me no vídeo. Pois é pessoal, como vos disse no início do vídeo, eu vou falar um bocadinho da minha experiência aqui na Suíça com portugueses. E a minha experiência aqui com portugueses na Suíça não é muito, muito agradável de se contar. Porquê? Nós portugueses somos um povo que somos muito amigáveis, somos muito cordiais, simpáticos e, acima de tudo, trabalhadores. Mas quando toca ao ponto de estarmos noutro país e aparecer ou estarmos com outros portugueses, nós somos muitas vezes não tão cordial como o que devia-nos ser. E isto para ir de encontro a quê? Que por vezes, aqui na Suíça, quando nós encontramos um português, ou trocamos de trabalho, vamos para um novo trabalho, e o português é uma pessoa que, por norma, parece que tem medo que lhe vão roubar o lugar. E isto para chegar ao ponto de que tu tivestes a oportunidade de vir para este país, tu estás neste país, seja por necessidade, seja por o que quer que seja, e foi-te dada essa oportunidade. E tu, quando chegastes aqui à Suíça, possivelmente deparastes com a mesma situação, não é? E a minha pergunta agora é, se tu tivestes a oportunidade, se eu tive a oportunidade, se quem está aqui teve a oportunidade, por que não as pessoas, outras pessoas, outros portugueses, terem a mesma oportunidade que tu tivestes? Por que não lhe dar a mesma oportunidade? É aí que eu quero chegar. Por vezes, nós temos aquela situação de que já estamos aqui há algum tempo, já conhecemos, já temos noção, e, tipo, vou ficar na minha, e se aparecer algum, isto não é o mar de rosas, como muitos comentários tenho recebido. Ah, isto, tu que falas aí, as pessoas ficam a pensar que isto é tudo o mar de rosas. Claro que não é o mar de rosas, não foi para mim, não foi para ti, não foi para ninguém o mar de rosas, possivelmente. Para alguns foi melhor um bocadinho, para outros nem tanto. Mas, tu tivestes a oportunidade de vir, tu tivestes a oportunidade de iniciar aqui uma vida, de teres aqui uma vida, de construís aqui uma vida. Por que não deixar outras pessoas terem o mesmo, a mesma oportunidade que tu tivestes, e tentar ajudar de alguma forma? Não monetariamente, não estou a dizer isso, mas ajudar daquela forma de que não queimar, vamos assim dizer, porque temos muito, e já tive várias situações, de que as pessoas, é assim, é português, ah, sim senhor, ok, vamos ajudar, ah, sim, sim, não vão ajudar nada, não vão ajudar nada. Mentalizem-se disso. Não vão ajudar, só vos vão prejudicar, seja, a nível de língua, que vocês, ao trabalhar com portugueses, por um lado, podem pensar assim, ah, é bom trabalhar com portugueses, porque assim falo português, e para o início, não, não é bom, porquê? Porque tu não vais, vais-te ambientar ao português, e não vais aprender o que deves aprender, que é o alemão, porque se estás aqui, deves aprender alemão. Não deves aprender português, porque português já o tu sabes. E depois, isso pode-se pensar que é uma coisa boa, mas lá no fundo, acaba por não ser, no início, pode-se pensar que é bom, mas depois, a longo prazo, vocês vão ver que não é assim tanto. E, basicamente, eu volto à questão inicial. Se tu tivestes oportunidade, se tu tivestes força de vontade, e tivestes um trabalho aqui, por que não deixar outros portugueses terem a mesma oportunidade que tu tivestes? É aí que eu me quero referir. E depois, outra das situações que eu me queria referir era o seguinte. Nós aqui temos muito o vício, vamos assim dizer, eu desde que abri o canal aqui, de criticar o que a outra pessoa faz. Seja de que forma for, positivo, negativo, eu tenho que aceitar, porque eu é que me expus a isso, e tenho que aceitar. Mas, por vezes, nós temos a mentalidade que nós é que sabemos tudo, nós estamos aqui há muitos anos, nós é que sabemos tudo. O que ele diz, isto referindo-me a mim, na situação do canal, não tem nada a ver do que se passa aqui. Quem o ouve falar pensa que isto é um mar de rosas. Isto é um mar de rosas? Não, não é um mar de rosas, tens de trabalhar. Mas tu estás aqui, por que é que não vais embora? Se isto não é um mar de rosas, podemos ir para o nosso país, e já é um mar de rosas no nosso país, possivelmente não. Voltando atrás um bocadinho. E criticam qualquer coisa que tu faças, no meu caso, que eu diga, eu apenas, reparem uma coisa, eu apenas tento dar alguma informação de algumas situações aqui na Suíça. Eu sei que tu sabes mais do que eu, que tu entendes melhor de leis suíças do que eu, mas eu baseio-me sempre em factos e em situações passadas principalmente comigo. Cada situação é uma situação, cada caso é um caso, e o teu caso é sempre diferente de qualquer outro caso. A minha ideia, neste canal, é basicamente informar de algumas situações que depois têm que ser vistas de cantão para cantão, de sítio para sítio, de pessoa para pessoa. A Suíça, porque a Suíça funciona de maneira diferente em todas as situações. Língua, cantão, funciona tudo de maneira diferente. E, por vezes, eu trago aqui ao canal alguns assuntos, exponho algumas situações que é possível fazê-lo de uma forma ou de outra, melhor, pior. Tu és uma pessoa diferente de todas as outras. Por isso, é assim, eu tento fazer aqui uma ponte, vamos assim dizer, de informação de algumas situações que são possíveis aqui na Suíça. E tenho recebido muitas críticas de que eu, por vezes, estou a enganar as pessoas, que, por vezes, não digo nada de jeito. Mas é com esse tipo de comentários que eu vou continuar a trazer essa informação e a dar as dicas que penso que são úteis para quem as quer ouvir. Se tu não as queres ouvir, basicamente, ok, estás no teu direito, mas quem as quer ouvir, deixa ouvir, porque não é para ti. Basicamente, porque tu sabes mais, entendes mais, estás aqui há mais tempo, já passaste por tudo e tu és o tal. Ou a tal, vamos assim dizer. Isto é uma pequena deixa para algumas pessoas e, principalmente, para portugueses. E o intuito deste canal sempre foi dar alguma informação, algumas dicas e algumas situações que, às vezes, as pessoas não fazem ideia que podem usufruir delas, que as podem ter, que devem pagar certas situações. E esse é o intuito do canal. Se estou rico com o canal, como tenho recebido alguns comentários, se estou a ganhar fortunas com o canal, não estou a ganhar nada com o canal, estou a gastar mais do que as migalhas que possa vir destes vídeos que eu trago para vocês. Gasto muito mais. Se aí querem chegar, gasto muito mais. Eu continuo a ter o meu trabalho diário, a pôr-me a pé às 5 da manhã, todos os dias, a chegar a casa por vezes às 7 e 8 da noite, do meu trabalho. Tenho família e tenho este canal que o faço por gosto, por motivação, por algumas experiências que tive aqui, várias, ao longo destes 12 anos, e tentei arranjar uma forma de passar essa informação. Possivelmente, tantas vezes, não é aquela informação ali detalhada, mas é uma informação que eu quero passar e quero compartilhar para quem a quer ouvir. Mas estou receptivo a receber, como é lógico, todo o tipo de críticas e todo o tipo de observações, desde o momento que não passem a má educação. Isto foi uma pequena reflexão, porque tinha muito mais para dizer de portugueses aqui na Suíça, mas foi uma pequena reflexão, mesmo assim o vídeo ainda se vai tornar longo, mas eu queria vir aqui dizer, abordar este tema um bocadinho, e gostava que vocês também deixassem aí nos comentários qual é a vossa opinião de os portugueses aqui na Suíça, qual é a vossa experiência e qual é a vossa ideia de trabalho aqui na Suíça com portugueses e comunidade portuguesa. Deixem aí embaixo nos comentários, e eu vou tentar responder a alguns também, vou ver os comentários, e depois também trago aqui à frente outro feedback das vossas experiências que tiveram aqui na Suíça, ou que vão tendo. Pois é, pessoal, espero que tenham gostado, para alguns possivelmente não foi muito agradável, mas isso faz parte de um canal no YouTube, faz parte da vida e faz parte de tudo de um imigrante na Suíça ou em qualquer outra parte. Por isso, já sabem, tchau, até um próximo vídeo, e nunca se esqueçam, fiquem bem!